A cidade deve ser linda, se eu pudesse, se eu pudesse eu iria, agora, ele é o Senhor, frente a frente, cantaria, cantaria naquele imenso coral, ele é de Anjos e que eu vim ali, eu lido,orman, eu notar, Vem esse teu pensamento Será que a ligade Pois pra lá voarei Vem ainda Todos os discípulos